Olá, o Mídia em Debate de hoje vai analisar a violência que vem crescendo no Brasil e que teve como ponto de maior repercussão a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. Participam do programa de hoje a professora Vrana Panisi, representante da Sociedade Civil no Conselho de Comunicação Social do Congresso, o jornalista Milton Simas, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e o advogado Rodrigo Pugina, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul. Bem-vindos. Esta violência, eu deixo a pergunta à mesa, esta violência é uma violência do país, é uma violência pontual contra os jornalistas que trabalham, é uma violência que tem origem social, digamos, ou uma violência que tem uma origem política? Como é que vocês estão enxergando esta violência que teve esse momento trágico, dramático, e que eu espero que sirva para, pelo menos, a gente refletir sobre ela? Professora Vrana, companheira do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Bom, inicialmente quero dizer do prazer de estar aqui, do prazer de estar aqui com estes companheiros do mês aqui, ao mesmo tempo tratando de uma questão que eu penso que cada vez mais a sociedade, e a sociedade por inteiro precisa se debruçar. De fato, quando a pergunta vem, a violência que está aí é uma violência que está em todos os lugares, eu acho, em princípio, que nós estamos vivendo uma certa crise civilizatória, eu costumo dizer isso, que se expressa das mais diferentes formas, e uma delas é esta questão que está posta aí, que é a questão da intolerância. As pessoas têm intolerância uns com os outros, grupos contra grupos, enfim. E ao mesmo tempo que você vive essa questão de intolerância, você vive também uma profunda necessidade de debater essa questão. Por quê? Porque me parece que é um certo lugar comum dizer que nós estamos vivendo este momento de intolerância ou de violência, que a violência é crescente. Por outro lado, nós dizemos também, até nos últimos dias tem se falado muito na falta, quer dizer, será que nós brasileiros perdemos a nossa famosa cordialidade? Várias discussões têm tratado um pouco desta questão. Será que nós não somos assim tão pacíficos como dizíamos sempre que somos? Ou não é que éramos, que somos? Na realidade, eu acho que essa questão pode ser analisada, de um lado, em termos muito mais amplos, como alguma coisa que não acontece aqui. É uma questão hoje de caráter universal, ela está mundializada, se quisermos dizer. Por outro lado, ela acontece no Brasil, de junho para cá, de modo muito especial, mas não é só de junho para cá, ela vem se manifestando sobre vários aspectos. Por outro lado, também, ela é uma violência que nos chama a atenção para uma questão. Quer dizer, nós vivemos um tempo também que nunca as pessoas se sentiram tão iguais. As pessoas se sentiram iguais, mas, ao mesmo tempo, este avanço em termos de igualdade não tem permitido com que a gente possa conviver se sentindo um igual. E se sentindo igual não significa absolutamente, pensando as mesmas coisas, mas podendo discutir nossas diferenças. Então, é porque não há esse ser igual, não respeita as nossas diferenças. Diferenças que nós temos, vai desde a diferença da cor, a diferença de opção sexual, vejo as coisas que saíram agora recentemente, inclusive aqui com alguns dos nossos representantes, deputados, suas manifestações. Quer dizer, há uma certa, digamos assim, raiva contida, talvez, ou uma forma também das pessoas poderem manifestar a sua opinião, os seus posicionamentos de uma forma que é rancorosa. Estamos, talvez, cultivando um pouco o rancor. Bom, então, se isso é verdade, uma coisa também é verdadeira. Eu acho que nós estamos passando por alguma dificuldade de encontrar canais pelos quais a gente possa expressar os nossos descontentamentos, as nossas diferenças, para que elas, de fato, sejam conhecidas e, consequentemente, respeitadas ou toleradas. Eu não gosto muito de dizer toleradas, porque toleradas, ela pode parecer uma coisa assim, eu fico tolerante, sou tolerante, não é só respeitoso, pode ser, não é permissivo. Então, quer dizer, essas questões, porque hoje nós temos um pouco de dificuldade em termos de acessar efetivos canais políticos. Nós estamos perdendo um pouco. Eu acho que nós estamos também vivendo... Aqui eu estou colocando uma série de questões, nada pontual, porque a questão é ampla, é muito ampla, mas veja, por exemplo, nós temos uma crise de lideranças hoje. Eu não estou falando das nossas lideranças políticas, das lideranças em todo e qualquer lugar. Nós não estamos sendo capazes de fazer com que as lideranças das sociedades se expressem. E, ao mesmo tempo, não é que elas não existam. Até esses movimentos do rolezinho, aqueles meninos que vão, que, de repente, acabam fazendo, chamando e tendo uma influência sobre um conjunto muito maior de pessoas que se pudesse imaginar. Então, eu acho que há uma dificuldade de nós encontrarmos canais de expressão das nossas insatisfações, porque a indignação é alguma coisa digna. É um valor. Tem até um jornalista que escreveu agora na sua coluna do domingo, dizendo que a indignação é uma virtude, é uma virtude a ser cultivada. Você não ficar, você não se conformar com tudo. Eu, como professora, sempre disse aos meus alunos, nós não podemos perder a nossa indignação, que é ela que nos faz nos tornarmos sujeitos. Então, eu acho que nós estamos falando, os canais estão difíceis de a gente poder expressar. Daí, então, quando elas têm uma oportunidade de se expressar, elas se expressam muito às avessas. Doutor Pugina, essa violência, qual é o grau de legitimidade que ela tem? Em que medida ela está legitimada? Em que medida que ela está usurpando um espaço para além da sua virtude inerente de rebelião? Inicialmente, assim como a professora Avran, gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer participar, ainda mais de uma bancada tão ilustre, desse grande programa da TV educativa, que tem trazido temas interessantes mesmo para a sociedade gaúcha. Eu acho que os protestos de junho do ano passado foram interessantes nesse sentido de nos mostrar um pouco uma insatisfação da população brasileira, em certa medida. E ficou muito bem caracterizado que no momento que começaram a surgir algumas manifestações de violência, boa parte desse público que ia participar aqui para se manifestar de forma pacífica, começou a se afastar. Penso que, e bem como a professora coloca, a questão da violência é muito complexa. A gente ainda tem sociedades, podemos pegar como exemplo Japão, alguns países nórdicos, onde os índices de violência são muito menores. A violência pode se dar de forma psicológica, a violência física também podem surgir das mais diversas maneiras. Mas um aspecto que me chama a atenção, e que aí me parece que é um pouco da perspectiva social, realmente, vem de uma fala do escritor Mia Couto, quando ele refere que desde pequeno a gente é criado a não confiar no próximo. Então, assim, se eu estou junto de um estranho, não converse com um estranho. Então, diferente inclusive de comunidades menores do interior, onde todos se conhecem, nas grandes metrópoles a gente não tem isso. Ou seja, muitas vezes a gente mora num edifício onde a gente sequer conhece o vizinho, não sabe o nome daquele vizinho. E a gente cresce com a perspectiva de realmente não manter contato, porque eu não conheço ele, ou meus pais dizem para eu não me aproximar daqueles dos quais eu não conheço. De certa forma, isso nos mostra a complexidade realmente do que a gente está vivendo, porque, por outro lado, os pais vivem uma sensação de segurança, e acho que isso é algo que diz respeito à perspectiva da midiática interessante, porque também nunca se chega muito a consenso, e é aquela visão dúbia de que a mídia traz muito a situação da violência para os canais de comunicação, ou a sociedade gosta de assistir, gosta de ver um programa de televisão onde se explora demais a perspectiva da violência. A gente não tem, por exemplo, nos jornais, outras especificidades, como, por exemplo, saúde ou educação constantemente, mas tem aquelas páginas policiais diariamente com jornais que exploram isso por demais, e a população acaba realmente acompanhando isso. Então, recentemente fiz um teste e percebi como durante algum tempo não visualizei essas páginas policiais ou os próprios noticiários no que diz respeito a isso, e a gente percebe que a gente fica meio isolado até das conversas no dia a dia, porque sempre surge aquilo. Viste aquela situação de violência, olha como mataram... Isso atrai atenção, né? Isso atrai atenção. As pessoas, elas acabam realmente ficando muito aficionadas por esse tipo de violência que a mídia proporciona ou que a pessoa está atrás de alguma maneira. E o curioso é que isso não surte de alguma maneira, ou surte, né? E aí talvez falte um pouco de pesquisa em relação a isso, um resultado prático. Ou seja, até que ponto isso me atinge ou não? Isso me torna mais violento ou menos violento? Consigo compreender um pouco mais a esfera, a magnitude da violência ou não, a partir desse ponto de vista? Então, realmente, é muito complexo isso. E ao mesmo tempo que as próprias manifestações, por exemplo, nos mostram que algumas pessoas se afastam de movimentos pacíficos quando há situações de violência, por outro lado, a gente percebe que há um grupo que tem... Mas não eram modos operantes, doutor? Ou seja, essas manifestações, elas não têm um modo operante onde a violência é uma forma de ação, e eu não estou entrando em valor ainda sobre isso, mas não está introjetado neste movimento, diferente de outros momentos. Eu participei em algumas outras épocas em que, inclusive enfrentando uma violência de Estado muito mais forte, e uma ilegitimidade do Estado, nós tínhamos um outro tipo de comportamento em relação, vamos dizer, à violência. Nesse momento, me parece que a violência meio que se transformou em um modo desoperante. Nós não estamos legitimando delas... Cada vez que nós falamos da violência, nós falamos da legitimação do movimento? Ou seja, nós não estamos colando o movimento na violência? Não, a colocação é muito boa, porque realmente, no início desses movimentos, por exemplo, a gente tinha um movimento muito mais pacífico, e de certa forma, não sei de que maneira surgir isso, se tem uma visão equivocada, claramente, de que a violência ajuda a chamar a atenção da mídia, da imprensa em geral. Ou seja, algumas pessoas se aproveitam disso, apesar também da própria psicologia a tempo, seja por meio de Freud, de Le Bon, já traz a questão da psicologia das massas e de como funciona essa psicologia do indivíduo, do eu, quando em conjunto, quando participando de alguma manifestação, ou mesmo de outros grupos sociais, como igreja, como os militares, ou outros, como isso interfere na perspectiva do eu. Ou seja, as pessoas acabam tendo outra postura quando em grupo. De certa forma, não tenho dúvida que mesmo o aspecto da violência em grupo também surge mais constantemente. Aí na Seara, por exemplo, diz respeito ao sistema de justiça, a gente percebe muito claramente o envolvimento de pessoas na prática de situações delituosas, quando junto de gangues ou de facções criminosas, isso ajuda a trazer um pouco esse lado mais violento, digamos assim, de algumas personalidades. Agora, acho que é realmente muito complexo para conseguir se compreender na magnitude o que leva à violência, o que instiga à violência daquela pessoa que participa de movimentos. Eu queria ouvir o meu presidente, o meu sindicato, Milton Simas. Simas, neste ano que passou, 116 trabalhadores da área de comunicação foram atingidos, só nos movimentos, na área dos movimentos. Houve um crescimento na violência de uma maneira geral. Em torno desses cento e tantos jornalistas, setenta e tantos pela polícia militar e o resto pelo movimento. Como é que o movimento sindical, como é que o sindicato do Rio Grande do Sul está vendo esse crescimento? Também no Rio Grande do Sul, me parece que houve em alguns momentos também tensão nesse sentido. Bom, cumprimentando o Chiredo, cumprimento a professora Vraner e o advogado Rodrigo. É desde que se iniciaram esses movimentos de rua, em Porto Alegre, no restante do Brasil, que a gente tem assistido, um dos pontos de ação dos movimentos tem sido a mídia. Mas quem tem sido o alvo preferencial desses movimentos é os nossos colegas jornalistas, que trabalham para o veículo A, B ou C. Eles têm sido o alvo do ataque, ou de agressão, ou de intimidação, de não deixar fazer alguma cobertura dentro do evento. aliás, e aí, Obrigado.